O pássaro saci possui o nome científico de tapera naivia também é popularmente conhecido como verão, peitica, buraco feio, crispim, fen-fen, matinta pereira, matinta pereira, matinta pere, sem fim, seco fico, sede-sede, tempo quente, peixe frito e peitica no maranhão, dentre outros. Em inglês seu nome é estripé de cucou e ele pertence à família cuculidae. Ele está bem distribuído por toda a América Latina. Pode ser visto em basicamente todo o território brasileiro, especialmente em bordas de matas dos mais variados tipos, áreas de cerrado, pastagens e ocasionalmente até mesmo em áreas urbanas. Comumente ele irá viver sozinho, sendo mais fácil ouviludo que velo entre árvores, graças ao canto. Incessante o que emite ao longo do dia e às vezes ao cair da noite, principalmente na primavera e no início do verão. Em outras estações costuma parar de cantar e pode fazer pequenas migrações, buscando locais mais quentes. Quando o adulto ficam com cerca de 29 centímetros de comprimento, pesando entre 40 e 54 gramas. Chama a atenção o fato de possuir um topete de penas na cabeça, que quase sempre fica liçado. Os adultos possuem testa, o topete crista de cor canela barra castanho com listras pretas. Possui uma faixa escura sobre os olhos. O ventre é esbranquizado e a região ao redor da cloaca possui coloração camurça. A cauda é longa e há castanhadas. Seu bico é curto e levemente curvado. Já os pés São cinza azulados. Alimenta-se no solo, em pequenos grupos, procurando principalmente pequenos artrópodes, especialmente lagartas, grilos e gafanhotos. Também tem o costume de seguir o gado pastando ou máquinas arando solo, buscando capturar os insetos que saem do local. São aves parasitas, ou seja, não constroem seus próprios ninhos, mas sim saqueiam ninhos de outras aves. Ele faz a postura de ovos semelhantes ao da ave que está sendo atacada, tendo como alvo principalmente o John Tenenem. Os filhotes ao nascerem são mais fortes e acabam matando os filhotes legítimos. Não existem diferenças visíveis entre o macho e a fêmea, sendo que ela irá realizar a postura 4 ou 6 ovos. O canto é um Assovio repetitivo e parece dizer, Sociedade Anônima se, ou, sem fim. Você pode baixar o canto do Sass em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.